Olá queridos, tudo bem? Leandro para mais um vídeo aqui Hoje fazendo um vídeo padrãozinho com minha webcam comum Vocês estão gostando lá da edição né galera Ficou show de bola mesmo A gente fazendo edição aqui com o celular, bota ele no lado E o microfone aqui do outro Pra gente ter um ângulo melhor aqui Pra mudar Galera, antes de falar sobre qualquer coisa Temos os nossos patrocinadores aqui Nosso amigo Anderson da loja JR Importáveis Precisa de receptores, consoles, celulares Aqui você encontra E nosso amigo Lucas também em receptores Precisando também, lá tem Beleza galera? São nossos patrocinadores aqui do canal Queridos Eu sei que eu queria correr desse tema galera Eu juro a vocês Mas não tem como correr não galera É sério Cara, eu fui ver o preço aqui agora Eu até tirei o rosto de quem Postou aqui pra mim, pra não mostrar quem é E parme com o preço Do pendrive que vai fazer Esse aparelhinho aqui Voltar a funcionar É sério galera Não, é sério É sério Não, é sério Deixa eu aumentar a luz aqui Porque Tem esses negócios assim A gente tem que A gente tem que falar sério Tem que botar até uma lanterna pra mim aqui Pra ficar Brilhando aqui Pra ficar bem focado Aqui Deixa eu botar aqui Porque caramba Essa agora Foi lá No peito mesmo Galera Eu acho que a gente tá milionário Não sabe É sério Eu acho que a gente tá rico E não sabe Ajeita aí Que eu fico usando muito aquele negócio Aqui no Um headset aqui E ficar dando isso Com o cabelo Bom Galera Eu tô achando que a gente tá rico Tá milionário E não sabe Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu procurei saber Será que era o preço oficial Pra fazer um aparelhinho desse aqui Voltar à vida Um aparelho CCM Que não tem Tecnologia CCM Mas pra ele Tá Ele não suporta funcionar O TAN é O TAN é 2 Tá certo Só pra botar os Os canais em alta definição Pra vocês Olha o preço Claro que a gente sabe Que não é obrigado Vocês comprar Tá Mas Galera Olha o preço Que eu vou mostrar pra vocês aí Desse produto Veja só O preço Esse funciona Com pendrive mágico e físico Com pendrive Botar o mesmo Esse negócio Pendrive mágico e físico Ou seja Precisa enviar E respeitar Não tem o nome Inserir É respeitar Expeitar Na USB Do aparelho Baixe a atualização Para o Respectivo Modelo Desejado No link abaixo R$ 230 Mais um frete Galera Galera É R$ 230 Ainda tem um frete É sério isso? É R$ 230 Mais um frete Galera Olha Para o modelo Para o modelo Asi América S926 Meu Deus Esse aparelho é transformado Tô com dentro Da época Das cavernas Da época Dos bravíssimos S1 Plus S1 S1 Normal S1 5 S1 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 Galera EI Escuta o que eu tô dizendo pra vocês galera É sério É R$ 230 Mais um frete Vocês não apoia né Vocês não apoiam né Os pendrive Os códigos Apesar que o código é mais barato Entendeu Vocês estão comprando outro deck Galera CCM É a CCM É a CCM Vocês estão comprando aparelho de CCM Com placa já gasta Com processador já Com vida útil já usada Mais de anos Mais de 8 anos aí Pela estrada E por aí vai Só um S926 Galera Já tem uns 10 anos Só de estrada Aquele processador Pra ele queimar A qualquer momento É sério isso mesmo Não É sério Galera EI Eu pensei que era só R$ 230 Agora que eu li direito R$ 230 Mais frete Porque eu já tava achando caro né No 15 Lê o frete Mais frete Imagina Depende da região galera O frete Se for o Sedex Meu Deus Galera Galera Eu tô pássimo Com isso aqui galera Com esse dinheiro aí Dá pra fazer tanta coisa Nos alternativos Sabia galera Tanta coisa Tanta coisa Que Ué Dá pra comprar um stick Dá pra comprar Uma Uma TV Box No Mercado Livre Chega certinho Na sua casa Homologada É Você vai lá Estar nos aplicativos Lá e seja feliz Entendeu Homologada Pela Anatel Registrada no Google Cara Estamos falando De R$ 230 Mais frete Pra aparelhos Do tempo Das cavernas No tempo No tempo Da Arca De Noé Meu Deus do céu No tempo Que Deus Falou assim Haja luz A terra Tenha seu firmamento Era na época Era na época Que o Espírito Santo Pairava sobre as águas Menino Isso faz muito tempo Que existem esses aparelhos Galera Faz tempo E pro R$ 230 E pro R$ 230 Mais o frete Pra autenticar Só pra autenticar Galera Isso é só uma frescura Isso aí É só pra autenticar O aparelho R$ 230 Mais o frete É uma falhaçada Isso aí galera É sério É brincadeira É brincadeira Né galera É sério Isso é uma pegadinha Né É pegadinha É pegadinha Onde está as câmeras Aqui Onde está as câmeras Estou vendo um aqui Que é da webcam Onde está a câmera Tendo meu celular Será que tem câmera Aqui galera Será que é uma pegadinha Será que alguém Está querendo vir Com uma pegadinha Pro meu lado Será que é uma pegadinha Mesmo Acho que não Galera Não tem câmera Não Cara R$ 230 Mais o frete Caramba Até eu Se eu Tivesse Num ato de desespero Mesmo E eu fosse fazer Uma coisa Eu pegaria o código Pegaria o código Porque eu Não preciso fazer isso Pegaria o código Galera Meu Deus do céu 230 Mais o frete Galera Olha Isso é o que dá Apoiar Quando vocês Apoiam as coisas Demais Vocês não sabem Isso não Isso aí é coisa Que a gente já tem Experiência no mercado Já Quando você elogia Demais um produto O que acontece Sobe os preços Chega no canto Lá Antes de saber O preço de um carro E diz assim Esse carro é bom demais Para ver se o carro Não aumenta De 20 para 40 mil Isso é o que dá Eu batei palma Para as pessoas Estavam dizendo Que o pendrive Ia chegar bem Preço baixo De baixo custo Benefício Para você Meu Deus do céu A marca Quer fazer vocês De palhaço Galera Fazer vocês De palhaço Mesmo O pendrive Galera É sério Eu estou tentando Acreditar Nes 230 Olha 100 reais 100 reais Ainda o cara Poderia Mais o frete 100 reais Mais o frete E sedex A fornecedora Tem que mandar O sedex Entendeu E com seguro Porque se for Apreendido Vai que Alguma coisa Aconteça Extravio E os caras Peguem lá Os pendrive Tão famoso Tão famoso Da NASA Aí lança Um produto Por 230 reais Mais o frete Meu Deus Galera É inacreditável Isso aqui Galera Inacreditável Meu Deus do céu Olha para isso aqui Galera 230 Mais o frete É isso mesmo Brasil É isso mesmo Que vocês querem Mesmo Vocês querem Ser feitos De palhaço Mesmo Galera É isso mesmo Parabéns Parabéns Para vocês Que estavam Apoiando Esses códigos Esses pendrives Aquilo outro Eu não falei Muito código Ah lembro Porque tem alguma Coisa com código Eu não tenho Nada a ver Eu quero que se lasque A questão aqui Galera Simplesmente É que o código Mais ainda Está mais barato Aí vem um pendrive Com esse valor Galera Com 230 reais Você compra Tanto pendrive De 64 gigas Tanto pendrive De 64 gigas Até de 128 Se não for mais Galera Se não for mais Reveja seus conceitos Isso é o que dá Babagente Que estava divulgando Esses produtos Tá galera Olha as consequências Do apoio de vocês É isso aí galera Parabéns Para quem estava apoiando Chegou baratinho Para vocês No capricho Bota seu CCM Para rodar Galera Está esperando o que Vai Quando você colocar O pendrive Que ele é mágico Ele vai fazer 63 75 Abre é tudo Vai nesse sonho De carochinha Galera Vai pensando Que papai noel Existe Que coelhinho da pásco Existe Vocês estão muito Longe da realidade Vou ficando por aqui Galera Forte abraço Até o próximo vídeo Gostaria de ouvir vocês Qual a opinião De vocês Sobre esse preço Achou barato Achou caro Pelo amor de Deus 230 reais Eu comprei um pacote Completo Do 70W Tranquilo Sem precisar de IKS SKS Forte abraço Galera Valeu